O cara sempre diz que te odeia. Ai, eu odeio ela, não suporto, não quero mais ver na frente. Ou você acha que ele te odeia, mas no fundo, no fundo, esse cara te ama. Você quer saber quais são os sinais que eu vou te dar aqui pra você perceber, prestar atenção, que esse cara no fundo, no fundo, ele te ama. Se liga aqui nesse vídeo que hoje tá bombástico. E se liga na última, que é a principal, tá? Então fica aí, segura essa onda aí. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Carol Dutra, eu tô aqui na internet já há algum tempo, falando sobre relacionamentos, autoconhecimento, trazendo tudo o que é de bom, pra gente ficar ligada nessa coisa aí de desenvolvimento humano, de relacionamento e tudo mais. Bom, sem maiores delongas, vamos lá pro direto falar sobre essa questão. Quando você sente que o cara te odeia ou ele fala que te odeia, né? Porque tem uns caras que quando você briga feio com ele, fala, te odeio e tal, e vai embora e fecha a porta. E você também te odeia, mas no fundo, no fundo, vocês se amam, né? Tem aquela coisa, no fundo, no fundo, um ama o outro. E aí você vai se ligar em algumas dicas que eu vou te dar aqui, alguns sinais que eu vou te dar aqui. Presta atenção se ele faz isso. Se ele fizer, você me conta aqui nos comentários que eu quero ver, tá certo? Primeira dica, primeiro sinal que esse cara, ele fala que te odeia, mas no fundo, no fundo, esse cara tá sempre pensando muito em você. E quem pensa muito é que geralmente gosta muito. Primeira dica delas é que esse cara sempre vai manter algo entre vocês. Exceto filhos, tá? Exceto filhos, que não tem como, vai sempre haver, tá? Exceto filhos. Mas esse cara, ele sempre vai manter alguma coisa entre vocês. Pode ser um animal de estimação, pode ser um animal. Um animal de estimação, é claro, hoje em dia tem muita gente que trata um animalzinho como filho. E a gente chama mesmo, né? Filhinho, mamãe, a mamãe, o papai. Tem muito disso também. Então, você pode perceber que esse cara sempre vai querer ficar vendo o cachorro, sempre em busca do cachorro. É claro que cachorro, a gente, cachorro, enfim, qualquer tipo de animal de estimação. O gato, o passarinho. É claro que a gente se apega demais e o animal acaba sendo da família mesmo, não tem como, né? É nosso, é um filho que a gente tem. Mas você pode perceber que se o cara realmente não gostar mais de você, se acabou ali o relacionamento, o cara já tá em outra, tá apaixonado por outra pessoa, ele pode arranjar um outro animal de estimação. Ele pode, sei lá, não querer ver tanto esse animal. Quando a gente associa essa coisa de ver sempre o animal, é claro, existe ainda, né? Até você dissociar aquela relação que você tinha de amor pelo animal, é difícil, é demorado. Mas se você percebe que esse cara, você gata, você esperta, você sabe o que eu tô querendo dizer. É quando tem um que a mais, sabe? É quando toda hora esse cara tá querendo ver esse cachorro, ou esse gato, ou esse passarinho, enfim, alguma coisa que vocês tenham em comum. Vou colocar o cachorro aqui, tá? Que é mais fácil. Então ele tá sempre querendo ver o cachorro, ele tá sempre querendo, né? Ai, eu queria ver o cachorrinho, como é que ele tá? Posso ir aí? Ele tá sempre arranjando, essa é a verdade, meu amor, ele tá sempre arranjando um motivo pra ir te ver, gata. É pra ver o animalzinho. Ai, você sabe como é que é, né? Sempre arranjando algum motivo ali pra te ver. Ou então esse cara, né, quando eu falo sobre alguma coisa que ele ainda mantém entre vocês, um objeto, alguma coisa, ele pode ter deixado as coisas dele na sua casa e não ter ido buscar mais. Esse é um exemplo. Talvez o cara, ai, brigou com você, tal, te odeio, não sei o quê, mas deixei as minhas coisas lá. Se o cara realmente não quiser mais nada com você, ele vai falar, olha, você faz favor pra mim, coloca as coisas aí na portaria que eu pego depois. Ou então, tal hora eu peço pra alguém passar aí e pegar minhas coisas. Então, vocês resolvem mais ou menos dessa maneira. Agora, o cara deixou as coisas lá na sua casa e nunca mais pegou, tá? Ai, eu recebo muitas perguntas assim. Carol, o cara deixou aqui e aí, eu entrego ou não? Quando você, né, não vou responder isso aqui agora não, mas quando você deixa alguma coisa na casa de uma pessoa e você não vai buscar, é porque ainda, talvez, você ainda volte, você ainda tá inseguro em relação se vai voltar um dia ou não, em relação aos seus próprios sentimentos. Ou seja, você sempre vai deixar um vínculo. Um vínculo nem que seja um objeto, alguma coisa. Existe sempre um vínculo entre você e a pessoa. Então, ele tá sempre querendo pegar alguma coisa na sua casa. Às vezes, fica aquela conversa, né? Ai, não, depois eu vou pegar, tal. Tipo, não gosto mais de você, terminamos tudo, mas depois eu vou pegar e nunca pega, tá? Então, presta atenção porque essa pessoa ainda pode te amar sim, ainda pode sim. Tá sempre não querendo ver o cachorrinho lá na tua casa, gata. Sempre procurando alguma coisa pra te ver. Outra coisa que pode existir é esse cara, de alguma forma, não só manter esse contato através de algum objeto ou de um animalzinho, ele vai manter ainda, alimentar ainda o contato com as pessoas que você convive. Por exemplo, os amigos, né? Os amigos, geralmente, quando o cara não quer mais, ele acaba se distanciando. Quando o cara ainda quer alguma coisa, ele ainda fica alimentando aquelas amizades, principalmente as amizades que eram mais suas, ou amizades do casal, ou pessoas da sua família, por exemplo. Claro que isso também, isso também pode acontecer, né? Da pessoa ser super, ele ser super amigo, ele era melhor amigo, vamos supor, do seu irmão. Ou melhor amigo do seu primo. Não tem como, a amizade deles vai continuar. Mas assim, se ele era super amigo da sua melhor amiga, tá? Ele era super amigo da sua melhor amiga, mas ele ainda continua conversando com ela, continua chamando a atenção dela, continua buscando ela, perguntando de você pra ela. Principalmente, tem uns caras... Eu lembro que eu tinha um coach, que ele tinha uma prima da mulher que ele gostava muito ainda, ele era muito apaixonado por ela, e ele sempre ligava pra sua prima, e sempre encontrava com essa prima, e conversava, e assim, eu lembro que era um meio até dele desabafar com ela, sabe? De falar do amor que ele tinha ainda pela outra. Ele não dizia que não amava mais não, que odiava não, mas ele procurava sempre essa pessoa pra querer saber da vida dela. Então, isso acontece muito, né? De você sempre estar ligado com pessoas da família, ou pessoas próximas, que é mais ligado a... São pessoas mais ligadas a você, pra querer saber de você, entendeu? Você entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Então, esse cara sempre vai estar por perto. Ele vai estar sempre ali, ó, meio que, sabe? Fazendo a revoada dele ali, em cima de você. Seja através de algum amigo, de alguma amiga, de uma pessoa que seja da sua família, mas uma pessoa muito mais amiga sua do que dele. Você entendeu? Muito mais amiga sua do que dele. Outra coisa, e a mais importante, que eu acho, que assim, a pessoa, ela pode dizer que não ama mais você, ela pode dizer isso, pode dizer aquilo, ai, não gosto mais, superei, não sei o quê, é quando a pessoa quer chamar sua atenção. Eu recebo muito assim, ai, Carol, acho que ele já esqueceu de mim, mas ele fica lá postando foto com um monte de mulherada, e um monte de festa, pagando de superado, né? Conhece? Tem sempre isso. Ah, o cara precisa mostrar pros outros que ele superou. Então, ele fica postando coisas na internet, no Instagram, no status, enfim. Ele fica postando um monte de coisa pra provar pros outros, e principalmente pra você, que ele superou. Quanto mais a pessoa força uma situação, mais demonstra pra mim, que sou uma pessoa que estudo isso, que ela tá mais dentro dessa relação do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque quando a gente fala de amor e ódio, quando a gente fala desses dois sentimentos, eles são muito parecidos, né? Isso o Freud já explicava lá no começo do século passado. É muito parecido o amor com o ódio. O ódio nada mais é do que um amor que não foi pra frente, que não aconteceu. Então, quando a gente fala de amor e ódio, eles são muito próximos. Quando a pessoa fala que te odeia, mas vive postando coisa pra você ver, vive querendo chamar sua atenção, é porque ela ainda te ama. É porque ela ainda está pensando em você. É porque você ainda permeia os pensamentos dessa pessoa, querendo ela ou não. E muitas vezes ela faz isso inconscientemente, tá? Então preste atenção. Ele é um cara que sempre tá querendo te cutucar, que sempre querendo chamar tua atenção. Esse cara provavelmente ainda te ama. Fala que te odeia pra tudo. Ah, eu odeio ela. E fala mal de você, gata. Fica tranquila. Porque provavelmente esse cara, nem ele, nem ele às vezes se dá conta disso, porque é inconsciente. Muitas vezes, algumas vezes é consciente, outras inconsciente de que ele ainda te ama. O cara que não te ama mais, ele simplesmente mantém indiferença. É aquele cara que a vida foi embora e ele não olha mais pra trás, tá? É claro, existem algumas coisas, podem existir algumas coisas, por exemplo, filhos e tal, e que ele vai manter contato sempre, mas não é aquele cara que sempre pergunta de você, que sempre quer saber de você, que fica ali chamando sua atenção. É um cara que age com indiferença. Agora, o cara que ainda te ama é aquele cara que sempre quer chamar sua atenção. E outra coisa, um mais um aqui que eu lembrei agora. O cara que terminou com você, que falou que não te ama mais, que te odeia, que não sei o quê, papapá, mas não consegue se relacionar novamente. Ele tá sempre querendo chamar sua atenção, ele tá sempre permeando ali a tua vida, ele tá sempre por perto, tá sempre querendo saber de você, e principalmente, esse cara nunca mais conseguiu se relacionar novamente. Por quê? Porque ele tem medo de se entregar de novo. Tá certo? Gostou? Então, dê um like aqui, compartilhe esse vídeo com as amigas. Tô te esperando lá no Instagram, caroldutra.oficial. Beijo grande, se cuide. Ó, fica de olho, hein? Que quanto mais fala que odeia, fica de olho. É aí que ele gosta de você. Beijo grande, até mais. Tchau. 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 Tchau.